E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez pra testar o joguinho novo aqui que tá no Game Pass, que é o Tunic. É um Zelda indie. É só isso que eu tenho pra falar sobre o jogo. E, galera, tamo com um parceiro no canal aí, que é o Sombra YouTube. Eu, todos os dias, eu tô deixando o link do canal dele na descrição. E vamos pro jogo aqui, mano. Vamos ver como é que é. Ô, louco. Parece Zelda de Super Nintendo. Beleza, começou. Ok. Ele não nada. Ele rola. Passa pelo mato. Beleza. Já começa assim? Não tem nenhuma... A introdução vai rolar agora? O que tem aqui, mano? Nesse pedestal aqui? Parece que não tem nada no pedestal aqui. Ele pula ou ele só rola? Ele só rola no chão. O que é que é isso aqui? Já começou, mano? Desse jeito? Vambora. Vamos entrar aqui. Ô, louco. Caralho, que língua é essa? Ok. O jogo, ele parece que ele tem uma língua diferente, galera. Jota. Nossa, eu equipo as coisas. Beleza. Ah, olha só. Ok. Tá, pegamos nossa primeira arma, né? Que é esse graveto aqui. Beleza. E essa caixa de correr aqui? Ah. Ok. Ué. Beleza. Peraí, eu uso shift e mira. O que é que tem pra cá? O jogo parece que é bonito. Eu gosto de jogos indie, mas é difícil um jogo indie me prender, galera. Não são todos os jogos indie que eu consigo ficar jogando, não. Entre jogar isso aqui e Zelda, eu prefiro jogar Zelda, pra ser sincero. Mas eu tô achando... Sei lá. Beleza. Túmulo do herói. Fechado. Beleza. No túmulo do herói, eu devo pegar uma arma melhor, né? Dá uma olhada mais pra cima. E... Pra cá. Opa, baús. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Cidade. Ok. Ahn. Não é pra cá. Não dá pra cair. Ahn... Pra cá também não é. Eu vou precisar de uma espada pra poder provavelmente cortar esses matos também, né? Igual no Zelda. O que é isso? Passou o dia? Caralho. Eu enchi minha vida? Ó, o portãozão é esse. Nossa, mano. Aquilo é uma Triforce do Zelda. É exatamente a Triforce do Zelda. Essa parada da porta. Outra realidade, essa porra aqui. É igualzinho o Zelda do jogo, mano. Os caras nem disfarçam. Eles nem disfarçam. Eu vou ter que ir atrás de uma Triforce. Pera. Mexer aqui nos cantos, não é? Ativa aqui, hein? Beleza. Olha, graficamente tá maneiro. Mas e aí? Eita porra. Eita porra. Mano, tô andando no ar. Caralho, que porra é essa, mano? Caralho, que porra não é? O que é isso? O que é isso? No caso, a gente viu só o azul, né? Talvez os outros não sejam raposas. O que é isso no chão? A chave? Ah, deve ser a chave do negócio do herói lá, né? Caralho, massa. Legal, mano. Legal o telescópiozinho me dar a visão dali de baixo. Bora. Essa é a chave do túmulo do herói, talvez. Eu não tenho como ver. Eu só tenho a chave, mas não tenho como ver de onde ela é. Deve ser, mano. O túmulo do herói. Vamos lá. Morre, desgraçado. Opa! Era óbvio, né? Nossa, eu vou ganhar uma espada? Início da aventura. Tocar o sino do leste. Floresta leste. Túmulo do herói. Em uma terra distante, um grande tesouro foi confinado pra sempre. Há quem diga que é o poder de desafiar a morte. Tocar o sino oeste. Casa antiga. Pouso inundado. Cripto, sombria. Jardim. Beleza. Piela do jogo. Tá. Ponto de vida. Isso é basicão, basicão, mano. Equipamento disponível. Tá bom. Tá bom. Beleza. Eu quero uma espada, irmão. Não tem nada aqui. Por que esse baú tá vazio? Holy shit, man. Eu pensei que fosse ter uma espada aqui pra gente usar. Nossa, ele sobe rápido, esse cara. Vambora. Nossa, não dá pra ler. É a língua. O jogo tem só a própria língua, galera. Não sei se vocês perceberam até agora. Deve ter percebido que vocês são inteligentes. A audiência aqui tem qualidade. Eita porra. Dinheiro pra caralho. Pena que eu não tenho como gastar, né? Nada pra cá. Nada pra cá. Opa, peraí. Pra cá. Não abre. Não abre. Uai. Como que eu faço pra descer aqui? Porta não abre. Que estranho. Eu volto? Nossa, que estranho. Porque... Não abre. 68 played. Não abre. Que 조que. Então... Olha. Até amanhã. Eu volto? Porque... Eu vi! Eita. Eduardo que eu fal di... Que fatal. Não vem. sto Insa. plaint. Ah, é pra cá Eu não tinha visto Floresta Leste Ah, o túmulo do herói deve ficar pra cá No mapinha que a gente ganhou no começo Falava mais ou menos isso Ah, ok Ah, os controles, porra Já sei os controles já, caralho Já conheço os controles já O jogo deu um tutorial pra gente Depois que a gente começou a jogar Porra Dá o tutorial no começo, caralho Tá, beleza Não tem como subir aqui Desce, desce Nossa, esse rolamento é muito legal É mais legal que andar Morre, filha, tá Desce aqui, desgraçado Ih, caralho, caí Caralho, tá tudo aberto, cara Os baús tá tudo aberto Vambora Vou pegar uma espada aqui Morreu, né Filha da puta Parece que eu morri nesse bicho aqui Se eu não tivesse usado o rolamento ali Essas duas vezes Eu teria tomado todo o dano deles Filho do herói Ai, caralho Tem essas espadas aqui, mano É pelo outro lado ali Pra pegar Vamos ver aqui embaixo primeiro Ok Alvo na mira Porra, já aprendi, jogo Já aprendi isso, já Agora você só precisa me dar uma arma, né, jogo O túmulo do herói é pra lá Antes de ir pro túmulo do herói Vamos vir aqui Meu Deus do céu Vamos vir aqui, não Não, não vamos vir aqui, não Desce, desce Caralho Really? Que eu perdi dinheiro? E me pariu Ah, eu volto aqui quando eu morro Ah, que gracinha, jogo Que legal que você fez comigo Eu volto aqui quando eu morro Ah, que legal Não tem checkpoint Eu volto tudo Beleza Ah, meu Deus do céu Olha onde eu volto Beleza Eu volto tudo, então É isso, mano Galera, se estiverem jogando túnel Não morra Você volta tudo Você volta túnel Tá bom, vambora, então Vamos continuar a história aqui Desce Vamos explorar pra ver se a gente acha uns negócios aqui Umas armas Vamos lá Ah, pra cima É pra cima Me lembrei agora Vou ficar lutando aqui não, mano Que se foda Não vou brigar com vocês Vai tomar no rabo Não vou perder meu tempo aqui com vocês Brigar com vocês Estão aposentado aí Eu tenho uma vida pra Trabalhar Não tá discutindo Vambora Cair Vou salvar aqui na porra da raposa Eu devia ter interagido com a estátua Quando eu cheguei aqui Mas eu não interagi Esses baús estão abertos Ou é porque eu baixei o jogo do Garota Fit Vai entender Baú é aberto assim mesmo Ou eu baixei ele piratão E é assim Comenta aí Meu Deus do céu Mano, esses inimigos são nojentos, cara Não dá não Vamos vir pra cá O jogo não dá arma pra gente, cara Eu quero Eu quero ter porte de arma, jogo Cadê? Espada, por favor Ah, mano Poção de vida Sai fora Beleza Vamos vir pra cá Não vou ficar matando não, mano Toda vez que eu paro pra matar esses bichos Eu tomo uma surra deles Vambora Será Ah, será que o poço Que a gente interagiu antes É pra encher a poção? Você enche a poção no poço? Hum Só há um jeito de descobrir Vamos passar por aqui Nossa, cara Meu Deus Meu Deus Até o inferno Tô sendo seguido até o inferno Caralho Caralho Tô sendo seguido até o inferno Meu Deus do céu Eu preciso encher minha vida de algum jeito, cara O bicho me encer... Caralho, eu tô ignorando tudo Vambora Ai, gordinho Mano Não é possível, cara Como que eu passo dessa merda aqui sem arma, cara? Sem espada Eu não tenho porra nenhuma, cara Não é possível Vambora Ah, se foder, velho Não tem uma espada, cara Vambora Vem, filha da puta Vem que eu vou te matar Morreu Morreu Por algum motivo Por algum motivo eu achei que fosse Por algum motivo eu achei que, sei lá Vai encher a poção no poço Beleza Enchemos que a poção enche quando você vai ali descansar na estátua Vamos subir Gordo Matar esse cara Matar esse filho da puta Boa Boa Seguinte O que é que tem aqui pra gente pegar? Por favor, uma espada Por favor, mano Como é que eu pego esse baú, velho? Ah, por aqui Ah, dinheiro não, velho Eu não tenho como gastar, cara Dinheiro não, jogo Porra, não tem como gastar isso aqui Me dá uma sword Uma sword Espada Vambora Ah Entrar aqui Da onde? Eu acho que eu morri aqui Ah Varita Ué, não dá pra passar aqui, velho Não dá pra ralhar merda Beleza Não tem como Dá pra descer aqui no buraco? Não Provavelmente eu vou Eu vou chegar aqui pelo outro lado Vambora Caminho pro túmulo do herói Eu não vou brigar com você, não Ah, vou ter que brigar Agora que eu lembrei Meu Deus do céu, cara O bicho tá O bicho lambe o nosso rabo Com a Com a porrada, cara Dá mais dano que o bicho que atira Ele dá mais dano que esse bicho aqui O que pisca Quero passar, arrombado Pronto Pronto, passei Meu Deus do céu Deixa eu passar, filho da puta Ah, vou morrer Da puta Tomar no cu Tá, beleza A minha alma tá ali Olha que legal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caralho Quase morri Tá, seguinte Pra cá não tem nada É... Pra cá não tem nada Eu espero não encontrar um inimigo Que vai me matar aqui em cima Porque eu acho que é o único caminho Que tem pra fazer Eu espero não tomar um HK De algum bicho Beleza Tomara que eu acho Uma estátua pra descansar Pra eu não morrer Pros bichos dessa merda Eu quero uma espada Pelo amor Deu Deus A espada Uma espada Finalmente 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 Meu Deus do céu Meu Deus Olha isso Olha isso Galera Finalmente Uma fucking sword, man Vambora Vambora Ah Dinheiro Caralho Agora eu vou arregaçar, mano Vem pra cima Se bem que eu tô morrendo Eu não tenho capacidade De arregaçar ninguém Morrendo Mas eu posso cortar caminho Olha que legal Literalmente cortar o caminho Vambora Caralho Eu vou cortar o caminho Do quanto é lugar Acho que pra cá tem alguma coisa Não tem? Tenho quase certeza É Vambora Bomba Olha É Zelda Bom bicho Vou botar aqui no carro Tá Vamos encher a vida na estátua ali Nossa, mano Peguei a espada Agora eu vou comer o rabo de geral Agora eu vou Não gosto de falar palavrão Quer dizer Eu posso só falar palavrão Eu tô falando palavrão o vídeo inteiro Mas Agora eu vou comer o rabo de todo mundo Vou comer o cu de todo mundo Deixa eu vir por aqui Eu vou descer Vamos descer Ver o que que tem lá embaixo Eu tô achando o jogo meio bobo, galera Mas Merda Boa A bomba A bomba regaçou os dois Tô queimando Caralho Eu tô queimando Caralho A espada da hit kill Eu não acredito A espada Deu HK Nos bicho Cara Floresta de baixo Cheio de aranha, mano Spiders O que é? Está Uma Got Descara Trata O que é isso? Uma dinamite? Mas a dinamite tem o mesmo efeito da bomba? Quer dizer... É lógico que não, né? Nossa, galera, eu tô explorando as cegas, tá? Eu não tenho ideia de onde tem que ir aqui. Vamos só subir. Ih, mano, chefão? Isso aqui eu me lembro. Esse lugar aqui eu me lembro. O que é isso? O que isso faz? Ah, é uma fruta que enche a vida. Beleza. Ah, voltamos pro começo. Tá, tem mapa. Eu acho que não tem mapa. Não tem mapinha no jogo. Vou matar todo mundo. Tem como descer aqui? Tem como descer aqui, mano. Eu sabia que tinha como descer aqui, mas eu não tinha vindo da última vez. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Dinheiro pra caralho. Eu não sei onde gastar. Cara, vou subir. É o jeito, né? Agora que eu tenho a espada, o certo é subir. Vou encher minha poção aqui. Vou encher minha poção aqui. Agora os inimigos não aguentam a gente, cara. Os inimigos não aguentam o personagem com a espada. Caralho, eu sou o Link agora. Vocês estão fodidos. Link voltou pra cidade. Pra salvar a princesa Zelda. Ganon took her away. Now the children don't play. Link. Has come to town. Come to save. The princess Zelda. Ganon took her away. Now the children don't play. Música legal do System of a Dawn. Pra quem não conhece. Ouvia muito quando era moleque. Inclusive eu ouvia jogando Zelda. Eu tinha umas playlists pra jogar videogame. Era engraçado. GTA só tinha uns rap maluco. Quando eu não ouvia a própria rádio do GTA, mano. GTA é maravilhoso. GTA San Andreas tem aquelas rádios country que é legal pra caralho. Tem aquelas rádios tocando Billy Idol. White Wedding. Nada pra cá. Baú. Ah, tem um baú aqui, mano. Caralho, tinha um baú escondido ali. Olha, chefão. Ah, a dinamite. A dinamite come seu rabo, ó. Otário. Ah, eu tenho tecnologia, burro. Eu tenho até, eu tenho a pólvora do meu lado, seu merda. Vou enfrentar você não, porra. O que que eu vou ganhar? Um escudo? Mais uma poção. Agora eu tenho duas poções de vida. Isso é bom pra caralho, né? Caso eu encontrar um inimigo que come minha bunda, eu posso usar uma poção de vida. Vambora. O jogo tá ficando fácil, na minha opinião, cara. Eu tava sofrendo no come... Nossa, o barril precisa de duas porradas. Eu tava sofrendo no começo, agora eu tô matando tudo. Tomara que o jogo não fique hardcore pra caralho aqui e cale minha boca. Ah, aqui é o começo. Bater, tocar. Ok. Ok. Ok, eu fiz a coisa certa. Acho que eu fiz a coisa certa, era isso mesmo. Ah, mas no que que isso adianta? No que que isso aqui que eu acabei de fazer influencia o Grêmio? Ô, louco. Ô, louco. Uma passagem sequ... Eu pensei que não tivesse nada. Eu só tava cortando. Beleza. O que que é isso, mano? Eu cato coisa que eu não sei o que é, velho. Ah lá, nem aparece aqui. É um item que aparece... Nem aparece no inventário, aparece lá embaixo. Caralho, eu vim aqui sem querer, galera. Fiquei meio desnorteado agora, sem saber o que fazer aqui. Parece que não tem pra onde ir aqui, né? Eu não devia ter vindo aqui. Quer dizer, é um lugar secreto. Então, por esse lado não tem passagem, só pelo outro. Vou recuperar a vida aqui. Vambora Nada aqui no poço Dá pra jogar uma dinamite lá embaixo? Não, não dá Muita Muita molecagem Jogar dinamite lá embaixo Nossa A espada é destruidora A espada come A espada come o furigo de todo mundo Não sobra nada E se eu entrar aqui? Eu queria subir, mano Eu queria enfrentar Aqui embaixo eu já tive Quero enfrentar os inimigos Estão lá em cima Caminha pelo outro lado Provavelmente Olha só Mais um caminho aqui Que isso, mano? Esse item faz, velho Só tem uma carga Vou jogar ali Ah, é dinheiro É dinheiro, pô É um potinho de dinheiro Interessante Tá, eu quero ir lá Pra aquela floresta lá Das aranhas É pra cá Não, aqui é o túmulo do herói Pra onde que é a floresta das aranhas? Acho que eu já sei pra onde é É voltando Lá embaixo Tem um caminho Que a gente liberou Depois eu invento De vir pra cá Pra cima Que agora Agora eu acho Que não vai rolar, não É aqui embaixo A floresta das aranhas, pô Mas como é que desce aqui? Ah, é pra cá É aqui, pô Lembrei Caralho A aranha quase comeu o rabo do meu boneco, velho Joguei dinamite Matei as três Caralho Eu sou o matador de aranhas Bora Olha É aquilo, né? Vou pra onde agora? Eu não sei É em joguinho Ah tá Eu tinha vindo pra cá É pra vir pra cá agora, né? Pia da puta Ah, o que que faz aqui? Ai Não tem nada aqui completo? Não tem nada aqui Voltar pra cá pra dentro? Ah Se eu não me engano Tem dois lugares aqui, né? Pra ir É Lugar pra cá O que que é? Exposição de que? Mana? Mas eu não tenho magia Não adianta Vambora Deve ter faltado algum lugar Que eu não explorei Basicamente Pra cá Pra cima No caso É É pra cá mesmo Que eu não explorei Caralho Caralho Deixa eu encher minha vida Que eu não morrer aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deixa eu encher minha vida aqui Que senão eu vou morrer Caralho Que porradão Que porradão Que eu levei Do 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 rato gigante Ali, velho Ih, voltou todo Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Deixa eu me curar de novo Puta Ih, parola Deixa eu me curar de novo Eu vou passar direto Eu vou matar os pequenos Eu não vou lutar Com esse rato grande aí, não Como é que se enfrenta Um filho da puta Desse, cara? Olha o dano Que o cara dá, velho Impossível Tchau Tchau Tchau, babaca Caralho Inimigo babaca O que será que eu vou encontrar? Será que eu pego um escudo aqui? Será que é um escudo? Ah, bomba Acho que essa bomba eu consigo usar naquele bicho lá Será? Toma Boa O fogo funciona contra esse filha da puta O escudo dele foi embora Ai Morreu Caralho Meu Deus do céu Bom Eu acho que eu não ganhei nada matando esse merda aqui, né galera? Que idiota que eu fui Bom Eu posso voltar lá pro começo do jogo E eu vou usar essa espada lá pra cortar os matos do começo Mas galera, eu vou fazer isso no próximo vídeo, beleza? Cara, gostei do jogo Eu acho ele fraco assim Em questão de história Zelda é especial pra gente Por causa da história e dos personagens O personagem aqui Não sei O Link do Super Nintendo não tinha muito carisma, né? Não falava Mas esse jogo aqui É, não tendo NPCs pra interagir e tudo mais Tudo bem que tá bem no comecinho Esse negócio da língua É um chamariz, né? Pra quem gosta de jogo indie Mas, tô sendo sincero aqui Sei lá Talvez vire uma possível série Vai depender dos comentários aí de vocês aí Dos likes aí no vídeo, beleza? Vamos beber uma cachaça aqui Não dá pra beber Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Beleza? Falou Esse foi Túnel Um Zelda wannabe Falou